o salve salve família fogo alto família dos pinga-fogo só quem é pinga-fogo aí levanta o dedo brincadeirinha galera tem os barro cru né tem fogo alto tem os barro cru tem os fogo de vela o que mais que tem tem muita coisa né mano galera eu vou fazer esse vídeo aqui atendendo pedidos de um inscrito os caras estão falando sabe o que venilson pô cara tu não tá postando foto é vídeos para quem tá começando ainda o que mais eu posto é vídeo para quem tá começando galera o cara pediu o que é o seguinte o cara me perguntou venilson o que é dar um mais dois lá na obra um mais dois mais três mais quatro galera hoje eu vou fazer uma pequena demonstração para você que tá fazendo curso de soldador para você que já terminou o curso de soldador e eu tenho certeza que a maioria dos cursos não falou isso para você quando você chega lá na área e o encarregado falar para você nessa nessa solda aqui fala senhora é é venilson você tem que fazer aqui um mais dois e mais três e aí você vai ficar lá no curso ninguém me falou isso mas aqui eu vou falar para você como é e antes que os sabichão aí fala é mas isso aí todo mundo já sabe mano todo mundo já sabe o caramba tem um moleque que tá começando agora quem não sabe tá então para você aí que se acha um sabichão se você quiser você pode até sair do vídeo deixa só para quem não sabe ainda ou se você tem humildade assiste o vídeo aí e dá uma nota no final com um like e se você gosta dos meus vídeos já dá um like logo agora aí olha aí embaixo aí se você não é inscrito no canal já se inscreve no canal você que tá começando nesse mundo tá galera essa essa aqui é a posição ok posição horizontal como assim vem nisso aqui a posição horizontal é meu amigo aqui o eletrodo ele vai trabalhar galera na parênteses 5 graus ou seja e essa chapa aqui ela tá subindo para vestical ou seja nós temos uma posição horizontal ok não é porque essa daqui tá na plana que não seja horizontal é horizontal sim tá nós vamos trabalhar na horizontal com ela e aí galera essa chapa aqui ela tem 20 milímetros tá é quase a chapa de teste a só que eu tenho um segredo para você que tá começando agora as dicas os truques quem passa tá aqui então já se inscreve no canal aí meu irmão me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos aí tá galera quando você for fazer uma chapa dessa daqui na horizontal na plana você nunca usa o eletrodo de 2,5 galera é muito pouco material às vezes vai você vai abrir o arco aqui ó e aí às vezes ele nem chega até no final você tem que fazer emenda fica feio quando você for fazer uma solda em olhau na área em olhau olhau é um bicho um negócio sério viu galera é o olhau que vai levantar peça ele pode matar todo mundo você faz com oitavo ou com 4 milímetros para não ter né emenda nessa solda ok pessoal então eu vou fazer o primeiro passo vou fazer o guia e vou dar mais dois passos em cima do primeiro que a gente vai fazer um mais dois que é para você não ter dúvida quando você chegar na área que o cara mandar você fazer um mais dois nessa posição aqui você vai saber fazer ok então bora para o vídeo meu irmão eu vou fazer com um oitavo tá a máquina ela tá pessoal vou colocar aqui deixa eu ver a máquina ela tá em 110 tá eu vou colocar mais um pouquinho porque vou colocar em 120 tá bom pessoal vou fazer ela com 120 bora lá eu vou fazer o primeiro primeiro você vai dar um lá no fundinho né fundindo as duas chapas depois a gente faz um guia e faz mais dois bora ver como é que vai ficar quem acompanha aí ae galera ó dei o primeiro passe certo e aí que que você faz depois que você dê o primeiro passo você dá um guia na parte de baixo tá na parte de baixo vamos lá tá e aí o o segundo é na parte de cima e eu vou aumentar mais um pouco essa máquina tá ó temos o primeiro filete fizemos o guia em baixo tá ó o guia em baixo agora eu vou dar um e mais um ok eu dei um e de um e mais um aqui ó ó bom agora vou aumentar a máquina para a 140 Aí galera, fiz o segundo Tá? Deixa eu Olha a casquinha Como é que vai sair aí, ó Ó Vai, meu irmão Vai Vai achando que é fácil Olha aí galera, ó O barrinho Tá? Eu dei o segundo E agora galera Eu vou dar o terceiro Que é o de cima Um mais dois Ou seja, eu dei um E dei dois sobrepostos pra ele Agora eu vou dar o de cima aqui, ó Eita Eu sou Estamos juntos Já tem doze minutos Esse vídeo, galera Rapaz Meu irmão Mais uma vez Vou fazer propaganda Do meu patrão Aí da Dilson Aí da GMW Tamo junto A Dilson E os eleitores Aí, ó Tirar o chapéu, viu Chama Bora ver aqui, galera Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vamos abrir agora aqui Bora bater essa casquinha Nem precisa bater essa casca, né, galera Meu irmão Pense no barro, viu Pense no barrinho original Eu vou escovar ele, galera Pra gente ver Como é que vai ficar Esse barro no final Galera, deixa eu virar a câmera aqui Pra mostrar o barro pra vocês Então é isso aí, galerinha Eu fiz aqui Um mais dois, tá Ó Fiz um e mais dois Tá bom Então isso daí Era pra mostrar pra galera Que tá iniciando agora Na saudagem Como é que é, né Então é isso aí Quando o seu encarregado Pedir pra você Dar um e mais dois Em qualquer lugar Vai ser desse jeito Você vai dar o primeiro passo Selando As duas chapas Depois você vai fazer o guia Na parte de baixo Fazer um filete Na parte de baixo E depois você vai abrir Um guia na parte de cima E fazer o da parte de cima Qual é o detalhe do vídeo? Se você entrar Com a mesma amperagem Que você fez Na parte de baixo Na parte de cima É arriscado Dar mordedura Na parte de cima Aqui, ó Na parte de cima Tá, pessoal? Aqui, ó E se der mordedura Na parte de cima Com certeza O espetor Vai te derrubar Então, quando você Fizer na parte de baixo E você abrir o guia Pra fazer a parte de cima Você abaixa a máquina Tá bom? E entra com ela Um pouquinho mais Fria Na parte de baixo Tá, galera? Olha aí Tá bom? E aí, se for um Mais dois Mais três O que é que vamos fazer aqui agora? Nós vamos dar aqui O guia aqui embaixo Fazer o primeiro Fazer o guia Em cima Fazer o segundo Fazer o guia em cima E dar o terceiro filete Tá bom, galerinha? Então, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo aí Eu fiz um vidinho rápido aqui A chuva tá caindo Aqui atrás de mim Mas é isso aí A intenção foi Esclarecer Como é pra fazer Um e mais dois Na obra Ok? E se você gostou do vídeo Mais uma vez Você vai deixar o like E você que ainda não é inscrito, meu irmão Se inscreve no canal aí, ó Tá escrito Inscreva-se aí Embaixo do seu celular Inscreva-se Se inscreve, meu irmão Me dá uma ajuda aí Tá bom? E tamo junto, galera Tamo junto Viu? Sempre, sempre, sempre Se você quiser algum vídeo Que eu possa te ajudar Você coloca nos comentários aí Tá? Alguma pergunta Que você queira fazer Pra gente aí Tamo junto Um abraço especial Do Venil Sueldo Pra todos vocês Valeu Tchau Tchau Tchau